Foi com sangue, foi com lágrimas Que nasceu o dom da palavra Foi no mar, foi na terra Foi nos braços do gigante Adamastor Foi na guerra, foi na paz Que este nobre povo um dia quis nascer Foi na fé, foi na cruz Que nasceu a nossa língua, o português Leia, leia, lê-la-ie-la-ia Leia, leia, lê-la-ie-la-ia Leia, leia, lê-la-ie-la-ia Leia, leia, lê-la-ie-la-ia Foi com sangue, foi com lágrimas Que nasceu o dom da palavra Foi no mar, foi na terra Foi nos braços do gigante Adamastor Foi na guerra, foi na paz Que este nobre povo um dia quis nascer Foi na fé, foi na cruz Que nasceu a nossa língua, o português Leia, leia, lê-la-ie-la-ia Leia, leia, lê-la-ie-la-ia Leia, leia, lê-la-ê-la-ia Leia, leia, lê-la-ê-la-ia Leia, leia, lê-la-ê-la-ia Leia, leia, lê-la-ê-la-ia Leia, leia, lê-la-ê-la-ia